Toda jogatina que se preze tem cumilança. O churrasco tá no fogo e os jogadores na água. O truco é aquele que a gente conhece, o baralho normal. Só o aparato pra jogar lá embaixo é que é maior. Cilindro de oxigênio e roupa de mergulho. Nós conseguimos fazer tudo, até gritar o truco lá embaixo, dá pra gritar legal. O outro consegue ouvir bem o grito. As partidas ocorrem simultaneamente a 3 e 6 metros de profundidade. As mesas são fixadas e eles jogam por sinais. Lá a gente tem as dancinhas nossas também pra comemorar. Dá pra divertir bastante lá. É um truco silencioso. Eles ficam cerca de 40 minutos mergulhados. Aqui de cima só se vêem as borbulhas. A plateia fica sem saber o que tá acontecendo. Embaixo deve ter mais emoção, mas aqui a gente está firme na torcida, né? E ri bastante deles. É gostoso. Foi um dia muito divertido. Muito bom. Valeu a pena. Só quando eles sobem é que a gente descobre quem são os campeões. O cara com sete covas na mão achou que ia me levar pra cima de uma. Ah, não. Esse foi o primeiro campeonato de truco subaquático. E aí vai o grito reprimido. Esse não pode faltar. E aí vai o grito reprimido. Arroz! 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 Arroz!